Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O evangelista Marcos, no seu capítulo oitavo, hoje proclamado em parte, nos narra o episódio de um cego curado pela metade, num primeiro momento por Jesus, e num segundo momento curado inteiramente. No primeiro momento não via as coisas claras, foi preciso que Jesus repetisse o gesto para que ele visse mais claro ainda. Interessante, Mateus que copiou Marcos eliminou este texto. Não lhe parecia bem a Mateus que Jesus realizasse um milagre pela metade, ou que não conseguisse fazer de uma vez só tudo completo. Nós não temos como ressuscitar o texto histórico. Mas Marcos se aproveitou da tradição que recebeu para nos transmitir uma advertência bastante útil. Nós também não enxergamos tudo de uma vez só. Quantas vezes Deus teve que nos abrir mais os olhos. E olhem, eu falo com experiência em mim próprio. Se eu me penso, ou se eu me pensasse há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quão pouco eu enxergava. Eu não enxergava quase nada das coisas de Deus. A minha visão era seletiva. A minha visão era curta e, sobretudo, materialista. Materialista e imediatista. Aos poucos, a paciência de Deus foi me elevando. Mas não é isto que acontece com cada um de nós? Não necessitamos também da paciência de Deus, da espera de Deus, que nos vai elevando e que nos vai mostrando sempre melhor o sentido da vida, o sentido da vida cristã e, sobretudo, o encaminhamento para junto dele? A leitura do texto evangélico de hoje deve fazer luz sobre nós. Jesus repetiu o fato no texto pela segunda vez. Para nós, ele certamente teve que repetir mais de 100 vezes. O número difere de um para outro. Mas devemos confessar e confessar com honestidade, confessar com sinceridade, que somos lentos. Somos muito lentos e, às vezes, até regredimos. Damos um passo atrás no nosso conhecimento, na nossa fruição, na nossa experiência da intimidade com Deus. Deus é paciente e peçamos a ele, através de Jesus Cristo, que tenha paciência conosco. Olhe para a nossa cegueira e vá, cada dia mais, abrindo um pouco os nossos olhos, os nossos olhos interiores, os olhos do interior, porque o essencial, meus caríssimos amigos e irmãos, o essencial não é o que se vê com estes olhos carnais. O essencial é aquilo que é invisível aos nossos olhos materiais, aos nossos olhos carnais. Lembremos-nos sempre desta frase e, sobretudo, desta verdade. Legenda Adriana Zanotto